MÚSICA 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Nós mostramos aqui Miniaturas e carros É rapaziada Tem lojas de miniatura Eventos de carros Tem muita coisa legal Você é novo, faça um tour no canal Vale a pena, tem muitas coisas diferenciadas E hoje Nós estamos aqui No aniversário aqui do bairro da Moca Olha só que legal Estamos aqui no Shopping Moca Plaza Ou Moca Plaza Shopping Vocês escolhem aí Fica à vontade E aniversário também de 6 anos aqui 61 edições aqui A qual Mostra os carros antigos Esse encontro muito bacana Legal aí dos carros antigos Né rapaziada? E hoje estamos aqui Estamos com o nosso Astra Estamos numa ala diferenciada E uma ala que tem só franceses aqui também Galera Olha só que legal Então nós vamos estar mostrando pra vocês aqui Um pouquinho Dessa parte E nós vamos ver os carros antigos também Que estão pra lá Que estão sensacionais Dá uma olhadinha aqui Só pra vocês Terem uma noção do que eu estou falando Olha só Olha que está atrás de nós aqui Outra BMW ali Tem um golfão E a galera está chegando A galera não para de chegar Olha só que legal O nosso carro Eles dividiram as alas aqui Né rapaziada Temos uns carros aqui diferenciados Aí rapaziada Aqui fizeram uma ala Só dos franceses Olha aqui Aqui já mistura um pouquinho Tem as BN Ele é amigo De um grande amigo meu Que é amigo Vamos mostrar pra vocês aqui Esse aqui está em construção Está em reforma Dessa cor não acha não Que cor que ele era no papel Ele era prata Pessoal Chegando ali no fundo Olha lá Show né rapaziada Tem bastante gente Pra entrar ainda Eu acho que não tem mais nenhum lugar Rapaziada Flagas Flagas Entrando aqui neste lugar Mas aí o material é bom A gente vai dizer A gente gosta A gente dá pro nosso público A opção Tem que escolher o material A gente dá mais qualidade A gente dá mais qualidade A gente dá mais qualidade Mas para frente Onde nós vamos estar indo É os carros mais antigos Da década de 30 40 50 60 70 80 E aí vai né Rapaziada E por acaso Encontramos aqui O diretor O dono É o inventor Vamos colocar assim Do clube O diretor do clube É o diretor do clube Fala rapaziada Everett 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 Da PSA clube oficial E ele vai falar um pouquinho Aqui da história do clube Contar brevemente Aqui como surgiu O grupo aqui dos franceses Que é muito legal Eu já tive O Fugue Sgt Turbo Aí sim Aí sim Eu vendi ele Porque eu fiquei com medo Por causa de peça Mas depois eu me arrependi Que isso E vendeu rápido aquele carro Uma semana na Ford Vendeu rapidinho Vendeu rapidinho Estava com 23 mil Ele era 2013 Aí depois falam que Carro francês é ruim, né? É, vendeu rapidinho, né? Uma semana já estava vendido Mas conta aí um pouquinho pra nós da história do clube Ah, PSA Clube Oficial, ela surgiu no encontro de amigos No postinho, né? Na Zona Norte de São Paulo E desde então está crescendo, crescendo, cada vez mais É um clube de entusiastas, admiradores e apaixonados por carros franceses A gente cultua a cultura francesa mesmo E é isso, é o que vocês podem ver hoje aí É, rapaziada, a galera é bem unida, né? Isso que é legal, né? A gente tem o nosso encontro oficial mesmo Que é no Mercado Car, lá de Santo André Que a gente faz uns encontros nossos lá, oficial E lá vai 150 carros, 180 carros, pra mais É, rapaziada, então se vocês quiserem, vai lá, qual é a sua página? Só acompanhar a gente lá, arroba PSA Clube Oficial no Instagram E é isso E lá vai estar... Lá vai estar o link, os encontros, tudo, publicação Vai ter um link do nosso WhatsApp, pra quem é dono de carros franceses aí Quiser ter um suporte, estamos aí É legal, rapaziada, aproveita, é muito bacana Eu tenho um Astra, né? Tô no clube da GM E é importante, porque às vezes você precisa de uma peça, um negócio Sim, é muito bom Tem um auxílio, né? Sim Então aproveita, rapaziada, se você que tem o francês, aproveita, né? Só vim aqui, ó, PSA Clube Oficial Aqui, ó Já tá no peito Valeu, galera Valeu, mano Oi, galera aí, ó, toda empenhada aí Tirando foto Esse é o nosso fotógrafo oficial aí Prazer, rapaziada, eu honro na PSA É isso aí, galera Vamos lá, mostrando mais as carangas por aí Vai, galera Temos o golzinho aqui também, ó Tá fazendo o rifle, quem quiser participar, aí, ó Todo original, bacana, né? Tá chegando um Corsair 1 aqui também Olha que legal Já vai parar na vaga de 12, olha só Muito bacana Temos o Escort GL Olha só que bonitão, galera Olha só que bonitão, galera Achamos um gurgel conversível, olha só Olha só que bonitão, galera A rapaziada chegando aqui, ó Olha que legal Olha só que bonitão, galera Olha só que bonitão, galera Olha só que bonitão, galera Chique, né, rapaziada? Vamos dar uma olhadinha aqui Eu acho que é uma D20 Se não for uma D20, uma A20 e uma C20 Ah, é uma A20, é álcool Olha só que bonita Olha só que bonitão, galera Olha só que bonitão, galera Olha só que bonitão, galera Olha só que bonitão, né? Olha só que bonitão Olha só que bonitão, galera Olha só que bonitão, gente Nath, opaleira, olha o opalão aqui, ela curte opala, hein? Olha lá, escoordinho. Aqui eu não posso deixar de falar também, Roberto 72, que vocês conhecem, loja de miniatura. Beleza? Boa tarde, boa tarde, bom dia, bom dia. E aí, Leandrão? Boa tarde, bom dia. O evento tá bombando, né? Tá bombando, cara, tá lotado, né? Aproveita aí, ó, é um belo passeio e ainda dá tempo de vir ainda. É, rapaziada. Bom, provavelmente esse vídeo vai sair depois, mas marca pro próximo, né? É, isso aí. Tem sempre mensal, sempre o Robertão tá aqui, putz, eu preciso de uma miniatura. Pô, eu sei que todo mês lá tem encontro de carros antigos, o Robertão tá lá, vou lá buscar, né, Roberto? Isso aí, logo, logo, em breve, empoar, hein? É, 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 empoar. Chique, rapaziada, logo mais vamos desfazer esse mistério aí. Isso aí, Leandrão, isso aí. Vamos pôr a mão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, rapaziada, tem um aqui que eu tinha na minha época de adolescente, ó. E ainda marquei a bobeira e joguei fora. Esse aqui, ó, esse aqui eu tonei, eu tunei ele todo e depois joguei fora. Caramba, é, tem mais de 30 anos, né? Tivemos um desse aqui, ó. E agora chegamos na ala, né, galera, dos clássicos, dos antigos. Eu nem sei o ano, mas deve ser da década de 30, no máximo 50. Eu acho que nem 50 chega, hein, galera? Década 20, né, 30, por aí. Olha só que bacana. Nessa época aí, nem meu pai sonhava a nascer, rapaziada. Olha só, isso aqui, ó, ele é diferente, ó. Tá vendo? Olha só, hein, consulting, kilometre mais essa aqui, ó. Eu tô com aniversário, né? Porque vamos lá, né? Tá vendo? É legal, tá vendo? Tchau, tchau. Um dia, eu tô com um dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é a antiga, hein, gente Rapaziada, essa É a antiga Opa Esse é antigo, hein, rapaziada Opa 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 Rapaziada, tá muito cheio, tem carros até aqui na lateral Olha que legal aqui, temos um temperatura turbo, esse é raro de eu achar, hein, velho Bom dia Opa 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 Coisas devido ao tempo, senão vai ficar muito longo o vídeo Mas nós temos vídeo do drone Aí vai aparecer todo mundo A galera aí expondo os carros No vídeo Que nós postamos, vamos postar junto aí Com o drone Olha que legal Esse aqui é um dos últimos tempras Eu não entendo Eu não entendo Vocês convivem Você, ó Olha que legal Se eu não me engano é o Santana Sport, né É, ó Santana Sport, nós temos uma miniatura dessa, galera Show de bola, né Rapaziada Tem carro aqui no evento, hein Pra se perder Mais de metro Cheio de carro É, ó Esse aqui podia estar no grupo dos franceses, ó Perdeu a oportunidade Peraí, vamos por partes Deixa eu pegar o começo aqui Eu vou passando pra não perder nada, né Olha o golzinho que top É, ó Deixa eu mostrar a parte de trás dela aqui, senão vocês me matam né, galera curte, veraneio. E aí, isso aqui é uma homenagem para a galera da Udstock Race, só o pala para você. O cara estava na casa dele, e o cara estava no telhado, aí a escada estava na sua, o tempo estava segurado. Abraço ao Thiagão da Udstock, e a gente precisa filmar aí a galera correndo a Interlagos, não esqueci não. Vamos marcar aí, vou estar passando aí para estar filmando a galera correndo de opalão, muito legal. Vamos aí, curtindo esse mega evento. Então, mas é engraçado. E aí 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 Rapaziada É isso aí Eu espero que vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tentamos dar uma geral aqui em tudo Obrigado a todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui Fui E aí